Oi, oi, já ficou de dia, tomara que tenha o meu pãozinho, né, pro café da manhã. Ué, cadê o meu pão? Ah, não acredito que a Helena não acordou. Helena, minha filha, cadê você? Helena, acorda! Ai, o que que foi, pai? O que foi o quê, menina? Cadê o meu pão? Ah, pai, de novo, essa história, eu sou pequena ainda. Pequena nada, você tem 12 anos e sabe muito bem na padaria comprar um pão. Mas, pai... Ai, essa menina não faz nada direito e ainda por cima está atrasada pra escola. Ai, pera, pai, deixa eu pegar alguma coisa pra comer. Isso, come logo, tá? E por favor, quando chegar da escola, limpe a geladeira, limpe a casa, lave o banheiro, eu quero ver tudo bem limpinho. Mas, pai, também você não faz nada. O quê? Eu não faço nada, eu trabalho o dia inteiro, garota, pra te sustentar. E você não faz nada direito. Ai, fala sério, viu? Vai logo pra escola. E, por favor, na volta, traga pão. Tá bom, tá bom, deixa eu pegar minha mochila. Ai, meu deus, hein? Lá, essa história de novo, meu pai, querendo o seu café da manhã. Oh, 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 o que você tá falando aí, garota? Nada, nada, eu vou pegar minha mochila. Ai, acho bom, viu? Pronto, já coloquei minha mochila, agora eu vou pra escola, né? Pai! O que que foi, Helena? Me leva. Não, vai com o seu hoverboard, eu não vou te dar carona, porque eu tô atrasado. Tchau, se vira. Não, pai. Ah, tchau, fui. Me leva, não. Ai, de novo eu tenho que ir de hoverboard, mas eu vou pegar aqui. Todo dia é isso, não sei porque ele não me dá carona. Ai, ai, viu? Que dia perfeito. Estou vendo aqui a minha agenda. E, bom, amanhã eu tenho uma aparição lá na escola aqui de Brookhaven, né? Espero que as crianças fiquem felizes em me ver. E também que eu conheça novas crianças, né? Ai, eu queria tanto ser mãe, mas eu acho que é impossível agora, mas tudo bem. Ai, mas, bom, eu vou testar, né, as coisas aqui pra amanhã, né? Porque eu tenho que estar perfeita amanhã pra poder conhecer as crianças, né? Adoro crianças, sério. Mas tudo bem, eu tô aqui sozinha no meu reino, mas é o que tem pra hoje. E vamos ver até quando, né? Mas espero que não, espero conhecer uma criança bem legal. Mas tudo bem, por enquanto isso eu vou separar os presentinhos que eu vou levar pra elas amanhã. Então acho melhor eu já fazendo isso, já arrumar tudo direitinho e certinho. Pronto, finalmente cheguei na escola, né? Amiga! Oi, amiga! Oi, Helena, tudo bem? E aí, Fernanda, olha aqui quem chegou, a Helena. Oi, amigas, tudo bom? Oi! Ai, a gente tá ótima. E aí, Helena, como que foi sua manhã? Que você tá com uma cara meio estranha hoje, né? Nada legal. O que que aconteceu, amiga? Fala aí pra gente. O meu pai, ele brigou comigo só porque eu não trouxe o café da manhã dele. Você não trouxe o café da manhã dele? Ué, mas você não é obrigada? Você tem 12 anos, você não é empregada dele, né, Helena? É, mas ele sempre perde. Ele brigou comigo e nem me levou de carona, hein? Nossa, seu pai é bem malvado. Eu que não quero ter um pai igual o seu. Ai, verdade, Deus. Me livre ter um pai assim. Que horror. Sorte a vocês, hein, que vocês não têm um pai assim. Mas tudo bem, né, amiga? Fazer o quê? Às vezes a vida é assim. Vamos pra sala? Que o professor falou que a gente tem que ir urgente pra sala. É, então vamos, gente. Oi, professor, bom dia. Oi, meninas. Vamos sentando aí, tá bom? Isso mesmo, cada uma aí na sua carteira. Hoje eu vou falar aqui pra vocês uma coisa, tá bom, meninas? Que a gente vai ter uma aula super legal. Que consiste... É, vocês gostam de princesa? Sim. Sim, é claro, professor. Eu adoro. Eu também. Então que ótimo, por quê? Bom, vocês vão hoje ficar muito felizes com o que vai acontecer. Olha só, aqui eu vou entregar o papel pra vocês, pra cada uma. Vocês podem ler aí, tudo bem? Aham. Nossa, professor, mas pera aí, por que tem a foto da princesa Larissa aqui de Brookhaven? Sim, e o que tá acontecendo, professor? Bom, a princesa Larissa, ela vai vir aqui na escola de Brookhaven. Eba! Eba! Nossa, eu sou muito fã dela, professor. Que ótimo que ela vai vir aqui. Ai, também, hein. Nossa, vai ser a primeira vez que a gente vai ver ela pessoalmente. Sim. Isso é verdade, gente, que ótimo. Ela é tão bonita e legal, eu fiquei sabendo. Verdade, né, gente? Ela é muito linda. Pois é, mas assim, meninas, pra vocês, né, não chegarem de mãos vazias, vocês poderiam pedir pelo menos pro pai de vocês dar aí um pouquinho de dinheiro pra vocês comprarem uma rosa pra ela, né, uma carta, fazer com que, né, ela se senta bem-vinda aqui na nossa escola, tudo bem? Aham, tá bom. Tá bom, então. Ótimo, professora, eu vou dar um buquê e um bolo de chocolate, não, chocolate branco para ela. Ótimo, perfeito. Muito bom presente, Ariane. Bom, meninas, foi hoje isso, a aula de hoje, tá? Eu quero que vocês preparem aí uma cartinha e umas flores bem bonitas para a princesa Larissa, tá? Ok, ótimo. Meninas, vamos organizar que a gente vai trazer. Tchau, professora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu Deus, vamos, meninas. Vamos aqui, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, Helena. Você pode ir, vem cá. Olha, eu vou fazer um bolo. Eu vou falar pra minha mãe pra fazer um bolo. Você pode pedir pro seu pai pra você comprar as flores. Três? É, três flores, né, Fernanda? Aham, com certeza. Tá bom, mas eu vou ver se meu pai deixa, né? Vocês sabem como ele é chato. É, mas a Fernanda vai fazer uma carta, então a gente organiza. A Fernanda faz a carta, eu faço o bolo e, bom, você traz as flores, que eu acho que é o mais acessível, você não acha? Ah, eu acho uma boa ideia, então. Então, ótimo. Então eu já vou preparando as coisas e vou comprar o bolo. Vejo vocês amanhã, meninas. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, amiga. Tchau. Tchau. Bem, agora eu vou pegar meu hoverboard e tomara que meu pai deixe, né, eu comprar as rosas, né, porque ele não sabe, mas eu vou falar tudo pra ele. Deixa eu pegar aqui. Bom, chegando em casa em mais um dia cansativo de trabalho. Bom, espero que a Helena esteja em casa e tenha feito as tarefas que eu pedi. Helena? Ué, cadê essa menina? Ah, essa hora essa menina ainda não voltou da escola. Helena? Pai, pai, cheguei. Onde você estava essa hora, menina? Ué, na escola, aprendendo várias coisas. É, mas você tá um pouco atrasada, né? Tinha que chegar aqui em cinco minutos. Ah, mas pai, você sabe, né, aula é muito importante. Não tem uma hora pra eu chegar em casa. Bom, você fez as tarefas de casa direito, da escola. Tá, mas não esquece de lavar o banheiro, limpar a cozinha, limpar a geladeira. Ah, pai, mas eu posso te falar uma coisa, um favor da escola. Ai, lá vem. O que você quer? Bem, pai, você pode me dar um pouco de dinheiro pra eu comprar três rosas? Pra quê, menina? Porque uma princesa vai visitar a nossa escola. Ah, eu não vou dar dinheiro pra fazer essas besteiras. Não, pai, mas por favor. A escola pediu. Ah, paciência. Eu não vou ficar dando meu dinheiro pra escola, não. Você que se vire aí, quebre o seu porquinho. Sei lá, deve ter o quê? Um real? Ah, deve dar pra comprar uma florzinha ou sei lá. Pega a flor do jardim de alguém. Mas eu não vou dar meu dinheiro pra princesa. Aquela princesa chata que se acha ainda. Mas olha a foto dela. Ah, eu lá quero saber de princesa, eu, hein. Tchau, tô indo descansar, trabalhei o dia inteiro. Tchau, Helena. Mas pai, eu sou a princesa de verdade. Ah, não, não, não. Tchau. Por favor. Não, tem que trabalhar aqui os relatórios ainda. Tchau. Ai, tá. Ai, que chato, meu pai, hein. Porque, sério, ele não me dá dinheiro e ainda me maltrata. Ai, meu Deus, hein. Eu acho que eu vou ter que ver no meu porquinho se tem dinheiro suficiente pra comprar três rosas, né. Vou ver agora. Meu Deus, não tem nada aqui no meu cofrinho. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Deixa eu guardar aqui. Bem, eu acho que o jeito... Ai, não sei. Mas eu acho que eu vou ter que ir no cemitério, porque lá que tem umas flores. Mas eu vou ter que roubar, né. Mas tudo bem. Eu tenho que ir lá, né. Eu tenho que ver o meu sonho pra eu encontrar com uma princesa. Mas eu acho que vai dar certo, mas não sei ao mesmo tempo. Mas eu vou pegar aqui meu hoverboard e já vou indo. Pronto, já peguei. Agora eu vou lá no hospital, né. Lá do lado do cemitério. Pra ver se tem alguma flor, né. Pra ver, porque nem sempre tem uma flor lá. Ai, ai. Eu vou ver se tem, né. Mas tomara que tenha. Ai, eu vou por aqui mesmo. Porque se não vão me ver. Deixa eu ver aqui. Tem umas. Deixa eu pegar aqui. Pronto, peguei aqui. Só tinha a vermelha mesmo. Mas ainda bem que eu achei três. As outras estão guardadas na minha mochila, né. Porque não tem espaço direito pra essa daqui que tá na minha mão. Mas eu já vou indo pra casa, né. E amanhã é um longo dia. Ai, ai, hein. Eu vou pra casa e vou dormir, né. Porque já tá tarde. Mas eu vou esconder essa flor aqui. Pronto. Oi, pai. Onde você estava? Ah, fui pegar a rosa lá. Onde, menina? Ué, no cemitério. Pegar a rosa em cemitério. Ah, mas antes de dormir, por favor, limpe o banheiro. Que eu quero tomar banho bem limpinho naquele banheiro. Que tá o horror, ok? Não, pai. Sim, Helena. Mas eu tô cansada. Eu estou mandando. Se você não lavar aquele banheiro... Você não vai ter café da manhã, nem almoço, nem jantar. Vá, rápido. Mas, pai... Vem eu limpar aqui, ó. Ainda fiz um totôzinho aqui que tá fedendo. Vai logo. Eca, que nojo. Ai, meu Deus. Ele entupiu a privada. Eca. Mas, bem. Agora eu vou limpar aqui. Deixa eu pegar a vassoura. Pronto. Peguei aqui a vassoura. Agora eu vou limpar tudo. Isso daqui tá um fedor aqui. Eca, porque ele entupiu a privada aqui. Não sei como ele faz isso. Ai, por que minha vida tem que ser tão difícil? Eu queria ter uma mãe, não um pai como ele. Ou pode ser até os dois. Não sei. Mas eu queria ter uma família melhor do que esse pai aí. Meu sonho era ter uma família feliz. Mas, que pena que eu não tenho. Pronto, já terminei aqui de limpar o banheiro. Agora eu vou falar pro meu pai. Pai. Ai, o que foi, menino? Já terminei de limpar o banheiro, tá? Ai, ufa. Até que fim. Agora vá dormir. Vai, para de me encher o saco. Tá bom, então. Ah, menino. Bem, agora eu vou dormir, porque eu tô bem cansada já. E amanhã é o grande dia que eu encontro com aquela princesa linda e maravilhosa. Bom, o dia já está amanhecendo. E eu já tenho que preparar tudo para conhecer os alunos lá da escola, né? Claro. E olha só, eu preparei um presente pra ele super incrível. que consiste nessa bolsa aqui, com um presente dentro, que vai ser um iPad. Perfeito para eles. Eu soube que tem três meninas na sala, então ótimo. Então eu já vou indo. Eu já tenho que me apressar, né? E já tenho que ir logo mesmo. Nossa, de verdade. Eu acho melhor eu já ir indo. Porque, bom, eu já tenho que conhecer as crianças já, né? Antes, mas eu vou entrar pelos fundos. Mas eu vou deixar meu carro aqui, né? Porque vai que, né? As crianças não podem me ver antes da hora. Então eu já vou entrando aqui e vou ficar esperando aqui por um tempo. Espero que elas não, né? Não olhem pra cá. Então eu acho que eu vou ficar bem nessa parte aqui mesmo. Bem, chegou o grande dia que eu vou me encontrar com a princesa. Meu Deus, eu estou muito ansiosa. Ai, meu Deus. Eu vou esperar aqui meu pai. Ai, ai, cadê meu café da manhã? Ai, pai, desculpa. Não vai dar tempo. Ué, por que, menina? Todo dia é isso agora? Eu estou atrasada pra ir pra escola, pai. Ai, tá bom, né? Ai, ainda bem que meu pai deixou eu ir mais cedo, né? Vou pegar aqui meu hoverboard. Pronto, peguei. Agora eu vou indo correndo pra escola. Porque hoje é o grande dia que eu vou encontrar com aquela princesa linda, maravilhosa. E tomara que minhas amigas não tinham faltado, né? Oi! Amiga, amiga. Olha só o bolo que eu fiz. Você trouxe as flores? Sim, deixa eu pegar aqui elas. Aqui. Que lindas flores. Olha só, a Fernanda trouxe a cartinha, né, Fernanda? Sim, claro, meninas. E olha só, eu fiquei sabendo que a princesa já está aqui. Então vamos pra sala. Ai, então vamos rápido. Vamos, vamos, vamos. Oi, meninas, vamos sentando aí. Vamos lá, meninas. Hoje nós temos uma surpresa. Qual? A princesa. Pode vir, princesa. Oi, gente, tudo bem? Oi, meninas. Nossa, como vocês são fofas. Olha só. Obrigada. E eu tenho um presente pra vocês, viu? O quê? A gente também tem um presente pra vocês. O meu é uma flor. Ai, que flor bonita. Que bolo bonito. Ai, uma cartinha. Obrigada, meninas. De nada. Ai, obrigada mesmo. Vou colocar aqui em cima. Mas olha só, eu tenho tablet pra vocês. O quê? O quê? Pois é, meninas. Eu vou entregar tudinho pra vocês. Mas olha, eu queria conversar com você, Helena. Comigo? Sim. Professora, posso falar com ela só? Pode sim, pode sim. Vai lá, vai lá. Com licença, meninas. Vem cá, Helena. Tá bom. Helena, por que você tá com uma carinha tão triste? O que aconteceu? É que o meu pai, ele não é legal. Ele me obriga a fazer as coisas. Mas como assim, Helena? Que coisa? Por quê? Tipo, limpar o banheiro, fazer o café da manhã pra ele. Seu pai te faz como empregada, mas, nossa, isso não pode acontecer, Helena. Ela não sabe disso. É, eu sei. Mas ele não para de fazer isso. E ele sempre fala, acorda, acorda, menina. Cadê o meu café da manhã? Sempre isso, todos os dias. Você quer ir embora daquela casa? Sim, há muito tempo que eu quero. Olha, Helena, eu gostei muito de você. E eu tava querendo muito ter uma filha. Mas, bom, primeiro vamos conversar com seu pai, porque eu não tô gostando do que ele tá fazendo, tá? Tá bom. E o professor ali, o professor Cláudio, ele me disse que você sempre chega bem triste na escola. É verdade mesmo. Então, vamos lá? Vamos. Eu quero conversar com seu pai, tá bom? Tá bom. Entra aí no meu carro. Nossa, que carro lindo. Pois é, querida. Olha só, onde você mora? Pra que lado? Pra esse? É, desse bairro aqui. Lá atrás? É, ali atrás, onde é que tá aquele carro ali. Ah, ok. Nossa, eu não me engano só com esse carro. Não sei. Mas tudo bem, vamos lá, que eu quero ter uma conversinha com seu pai. É uma casa rosa. Essa? Essa. Que casa bonita. Ah, obrigada. É de casa. Ai, meu Deus, quem é que tá me enchendo o saco? Oh, meu Deus. Com licença, senhor. O que vocês estão fazendo na minha casa? É, senhor, eu sou a princesa Larissa. Com licença. É, pai. Com licença. Ela é a princesa que ela veio na minha escola. Então, eu queria falar com o senhor que o que você está fazendo é errado, tá bom? Helena é só uma criança. E o professor Claudio me falou que o senhor não é um ótimo pai para ela. O que? Tá com dó dessa menina chata? Leva pra você, então. O que? Como assim? Por que você está falando isso dela? Ai, essa menina enche o saco, não faz as coisas direito, não me obedece. Mas isso não é motivo do senhor fazer isso com a criança? Ela é uma criança de 12 anos e você está fazendo ela como empregada. Quer saber? Eu vou levá-la pra mim. O que? Não vai, não. Sim, eu gostaria muito. Olha lá, ela ficou feliz da ideia de vir pra minha casa. Então, é isso que eu vou fazer, viu? Qual é o nome do senhor? Meu nome é Heitor. Ah, eu quero levar essa menina. Leva embora mesmo. Eu vou levar. Porque ela me dá muito gasto. Então, é isso. Eu vou levar ela, tá bom? E o senhor pode parar de ser mal. Como castigo, o senhor vai ser preso. O que? Eu vou fugir. Não, você não vai mesmo. Eu vou sim. Você não manda em mim. É melhor você ficar aqui porque a polícia vai chegar. Ah, meu Deus. Olha o que você apronta pra minha vida, Helena. Princesa Larissa, toma aqui a chave e tranca ele. Tá bom, vamos. O que? Vamos, vamos, vamos. Vamos, fecha. Vamos, Helena. Tirei daqui. Não. Vamos, Helena. Vamos embora. Lá pro meu castelo. Eu vou mandar a polícia vir lá na casa do seu pai, tá bom? Tá bom, então. Ótimo, perfeito. Agora você vai ser minha filha, viu? Eu te tirei daquele mundo. Seu pai é bem chato mesmo, hein? Nossa. Sim, ele é muito chato. Olha só, a minha casa é essa. Que linda. Agora é nossa casa, viu? Ai, eu tava querendo tanto ter uma filha. Nossa, Helena. Uau. Acho que a gente vai ser muito feliz aqui no reino, você não acha? Sim, com certeza. Então, tudo bem. Eu vou mandar a polícia lá pra casa do seu pai. É agora. Calma aí, eu vou pegar aqui o meu telefone. E vou colocar aqui. Pronto, eles já estão indo. Eba. Seu pai vai ver só. Sim, estamos livres. Ha, ha, ha. Até parece que uma princesa vai fazer eu ser preso. Eu vou ficar aqui tendo minha vida bem boa. No sossego sem aquela menina. Ei, senhor eitor. Entrando, entrando. Invasão, invasão. Ei, vocês estão sendo presos em nome da lei. O quê? Você tá maluco? Eu não vou ser preso em nada. Vai sim, mãos pro alto agora. Vamos. E fazer o quê? Eu vou pegar... Vocês estão sendo presos por maltrato. Vem comigo, vem comigo. Ah, meu Deus. Eu vou pegar aquela menina. Vem, vai. Entra aí no carro. Já era pra ele. Ninguém mandou fazer isso com criança. Vamos. Você vai pra cá, daí vai ficar lá pra sempre. Ah, ha, ha. 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 Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Ah, ha, ha. Legenda Adriana Zanotto